Policiais do Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar de Parnaíba, em parceria com o Honda Cidadão, conseguiram recuperar na manhã do último sábado um veículo com restrição de furto. Segundo a polícia, o Ford Ranger de Co-Branca, modelo de 2013, com placas de Goiânia-Goiás, foi apreendido com um homem identificado por Regino Carneiro dos Anjos. Este afirmou aos policiais que o carro pertence ao seu primo, um dobreiro de nome Luiz. Segundo a polícia, após ser furtado no estado de Goiás, o veículo também foi adulterado. Ele foi apreendido na Rua Santana, no bairro Piauí, aqui em Parnaíba, nas proximidades de uma oficina. Depois, conduzido aqui para a central de flagrantes da cidade. A gente chegou até esse veículo através do serviço reservado do batalhão, que havia desconfiado já do veículo e pediu que a gente fosse averiguar. Até então não se sabia, pesquisado pela placa, não tinha a informação de roubo ou furto. Pesquisamos a placa pelo Sinesp, de logo a placa não bateu com a numeração do chassi. E fomos até o endereço da pessoa que teria deixado o veículo lá nessa oficina. Chegamos, o rapaz disse que o veículo era de um primo dele, que é dobreiro, nos mostrou a documentação. E a documentação, assim, para uma pessoa leiga, iria passar tranquilo e calmo. Porque estava com a numeração da placa, documento original do Detran de Goiás, estava com a placa e o chassi original. A placa verdadeira do Ford Range é ONS 5936 Goiânia, Goiás. A Polícia Militar de Parnaíba já realizou uma consulta na Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança, InfoSeg, que constatou que há um boletim de ocorrência em aberto datado no dia 2 de fevereiro deste ano, informando o furto do carro. A polícia suspeita de que o carro tenha sido utilizado na prática delituosa na região. O dobreiro, dono do carro, é o mesmo que foi detido durante uma operação da Polícia Federal na BR-343 em Parnaíba, no último dia 20 de novembro de 2014, onde uma Hilux de cor prata foi apreendida com a suspeita de estar transportando uma grande quantidade de drogas para o litoral piauiense. O veículo suspeito foi totalmente desmontado em uma oficina e nada foi encontrado. As investigações do caso devem continuar a cargo da Polícia Civil e o carro deverá ser restituído.